Roberto Luiz da Silva, de 27 anos, encontra-se preso na carceragem da Central de Flagrantes. Ele é apontado como o autor de uma série de furtos em Parnaíba. Estas imagens mostram o momento em que Cachorrão, como o acusado é conhecido, cobre o rosto para adentrar um ponto comercial no centro da cidade. Pouco mais de um minuto depois, ele deixa o local, levando a motocicleta que estava estacionada. Em seguida, populares saem correndo ao perceber o crime. Em depoimento, Cachorrão confessou ter cometido pelo menos quatro furtos como este. Mas a polícia acredita que o número pode ser bem maior. Ele, desde o final de março, estava fazendo uma série de furtos de motocicletas aqui em Parnaíba. E em sequência, ele que caiu ontem, é conhecido por Cachorrão. Ele chegou a confessar quatro crimes, mas a polícia já trabalha com a hipótese de que são bem mais do que quatro motocicletas. Uma delas foi recuperada em Piracuruca pela Polícia Rodoviária Federal. E nós já temos o reconhecimento de algumas vítimas. Então, nós acreditamos que o número é bem maior e estamos trabalhando para localizar todas essas motocicletas. Um dos veículos roubados em Parnaíba foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Piracuruca. Para quem foi vítima, fica o prejuízo e a esperança de ter de volta o bem que foi levado. Eu queria fazer um apelo, primeiro para as autoridades, para o comandante-geral, que é de pioridade neste caso, porque essa moto me leva para o trabalho, ela leva três crianças para um colégio, e a gente não está em condições de comprar outra agora. E a gente está dando a recompensa de R$ 500 para a pessoa que queira ajudar. A polícia agora trabalha para localizar os demais veículos, através da identificação dos receptadores. Ele relatou que venderam essas motos com valor bem abaixo de mercado, e todos esses receptadores que compraram essa moto para revender, sabiam que estavam cometendo crime e vão ser autuados também.